Aqui na primeira loja já acabei encontrando algo que eu tava querendo Eu encontrei por R$ 9,19 esse suporte de botijão de gás Porque geralmente o botijão ele mancha a parte de baixo e eu não acho bacana Então eu resolvi comprar, não sei se a qualidade dele é muito boa Mas eu vou levar assim mesmo porque eu tava precisando pra colocar lá Então resolvemos colocar assim que fica fácil de eu puxar ou não por causa do peso Eu também tenho um grande problema da minha lavanderia que eu precisava de um cesto pra colocar roupa E os cestos não costumam encaixar lá, eu testei e o espaço não cabe Então acabamos achando esse de R$ 66,90 Aí eu tô pesquisando, achei ele bem maleável, bem bacana também de carregar na verdade Ele é feito do suporte como se fosse um balde e ele tem outras utilidades Aí acabou que achamos ele por R$ 49,90 E eu acho que eu vou levar ele sim porque eu achei ele muito bonitinho Essa cor é a cor mais razoável que tinha E eu acho que vai encaixar certinho ali na parte de baixo da minha lavanderia Esse modelo de cesto é um modelo alto que eu também acho ele muito bonito Mas esse não encaixa lá A outra opção também que tem são essas caixas organizadoras que também fica super bacana Pra você organizar as coisas lá e também utilizar como roupa Aqui vocês conseguem visualizar que esse cifão até a parte de baixo não permite que algo encaixe ele certinho Então um cesto alto ele bate, acaba batendo tanto no cifão quanto no tanque Então encaixando aqui embaixo eu achei que ficou bem bacana porque ainda sobrou um espaço ali na lateral Também optei por colocar aquela pazinha encostadinha ali no canto Eu botei com aquele prendedor Que eu achei que ficou bem bacana porque ocupa menos espaço Eu já estava há bastante tempo procurando um mop Sendo que eu só estava achando aqueles mops de um modelo bem inferiores e não bonitos sabe Aquele modelo mais compridinho Então acabamos achando esse Aí ficamos fazendo o teste aqui Meu esposo usando pra ver se ele era bem resistente E nós gostamos bastante Esse modelo é um modelo redondinho E ele estava por 119 E alguns quebrados É da marca Noviça E eu acho que eu vou levar sim porque ele é muito prático Já seca, já passa, já serve pra tudo Até pro meu esposo me ajudar a passar de vez em quando Ele também achou bem prático Então eu resolvi carregar e vou levar por aí Até chegar no caixa eu vou pensar E pro banheiro precisava de um porta sabonete líquido Havia vários modelos assim Mas nenhum estava me agradando tanto sabe Eu acabei encontrando um Então eu também precisei levar o sabonete líquido Esse cheiro de morango aqui Ele estava muito agradável, muito gostoso Eu achei um preço super em conta E também ele era bem pastoso sabe Bem cremoso Aí achamos esse difusor de ambiente Que vem junto com sabonete líquido O sabor também é de morango O sabor não gente O cheiro também é de morango Eu achei que ficou muito bacana Pra colocar aqui em cima do vaso acoplado Ficou bem bonitinho junto com esse Esse bonequinho que eu tenho aqui E já pra pia da cozinha Eu fiquei apaixonada Nesse dispense aqui gente Ele estava R$14,99 Eu achei um preço assim razoável Ele é de acrílico E eu achei que ficou muito bonitinho ali na pia Porque ele não chamou tanta atenção Se fosse colocar um de cor E nada melhor como esses organizadores de plásticos Eles tem diversos tamanhos e diversos valores É só você pesquisar a base direitinho Do qual vai ser útil lá pra você Então eu acabei comprando esses de plástico Também paguei R$30,00 Nesses de acrílico Que eu achei a coisa mais linda Pra colocar os talheres Na primeira gaveta ali da cozinha Separando as coisas do café da manhã Então eu coloquei as manteigas A geleia Vou colocar também o requeijão Quando eu comprar E as outras coisas que mais utiliza Na primeira gaveta aqui Eu coloquei os talheres Separando por tamanhos E já na segunda gaveta Eu coloquei os itensílios maiores Separando por madeira Silicone E esse foi o resultado final Gente, olha essa saboneteira Que coisa mais linda Mais fofinha Só que o preço Tá muito salgado por aqui E nós temos que comprar Uma saboneteira Que seja do tamanho ideal Do espaço lá do box Que é bem reduzido Por ser fino Tem saboneteira aqui De R$99 Um absurdo E olha esse porta sabonete líquido Que parece um vidro de perfume Muito chique R$99,90 apenas E eu permaneço na dúvida Se eu levo esse mope Ou não levo Finalmente achamos a saboneteira Ideal pra lá E coube certinho Porque teria que ser Exatamente nesse modelo As boleadas que estavam lá Não encaixaria aqui nesse pedaço Que é bem reduzido Porque ele é meio compridinho Sabe Até que eu gostei bastante Pagamos o valor de R$25 Nessa Acabamos de chegar em uma outra loja E olha só O mesmo mope por R$139,90 O mesmo modelo que estava lá Aqui tem uma caixa Já aberta Eu vou mostrar pra vocês Que é a mesma coisa E a minha sorte Foi que eu trouxe Daquela loja lá Acabei comprando E pagando R$119 Ou seja Menos R$20 E aqui também tinha Essas caixas organizadoras Super em contas Até mais barato Do que as que estavam lá Esse difusor de aromas Eu gosto de usar Esse da lavanda Do roxo E só tem ele aqui Eu vou levar ele Tá no valor R$19,90 Vou pegar uns itens Pra lavanderia Que eu tava precisando As pais Estão bem baratinhas Então Eu optei por levar Essas daqui Que eu posso até pendurar Elas com um ganchinho lá Que vai me ocupar Menos espaço Eu não gosto De escova de roupa De madeira Então achei bem legal Essa de plástico aqui R$9,90 Eu vou levar também E esse varal Pra roupa íntima Eu vou levar Esse cinza Que é a cor mais neutra E eu adoro Esses ganchinhos Com alto adesivo Porque evita De eu ficar furando Muito Sabe É um preço bom R$3,99 E agora O momento mais esperado É a compra do sofá Eu já não aguentava Mais esperar Pra comprar esse sofá Rodamos várias lojas Mas no final de tudo Paramos aqui na Amoedo E verificamos Cor, medida Conforto Tudo isso Pra fazer uma compra ideal O legal daqui É que eles montam Um ambiente Já pra você ter Uma base De como você vai utilizar Lá na sua casa Decidimos pesquisar Umas poltronas Pra colocar Do lado do sofá Mas o preço Tá muito puxado Os modelos São lindos Mas tá muito salgado Os preços Tá de R$800 R$900 Tem até de mil e pouco Então vai ficar Pra uma próxima Sabe aquela paixão À primeira vista Que você olha E fala assim Eu quero Eu me apaixonei Por esse sofá Meu esposo também Gostou muito Na verdade Foi até ele Que me mostrou E eu tô encantada Não sei se eu vou Levar esse Se eu vou pesquisar mais O legal Que ele é um modelo Escovado Tem dele De outras cores Também Mas eu não queria Nada de um tom Que eu já tivesse antes Que eu tinha um cinza escuro E eu também não queria Nada de um tom de areia Tom de sujo Assim sabe Tem vários outros modelos Aqui Eu vou continuar pesquisando E vou pensar O que eu vou fazer A respeito Pegamos essa mesinha lateral Pra poder verificar Se caberia um espaço E foi como esperado O braço do sofá Ele é bem mais alto Então ele não encaixaria Certinho ali E eu resolvi verificar Se ele era confortável Ou não Vou deixar vocês aí Nessa curiosidade Será que eu levei? Comente aqui E aguarde os próximos vídeos E aguarde os próximos vídeos